I want to break free I want to break free Eu já fiquei imaginando isso né Pô, vou tomar um banho, vou tomar direito né Na verdade já fiquei cheio de vergonha Já tomei um banho rapidão Já peguei a toalha rapidinho, já enxuguei Tudo certo Não fiz bagunça, não quebrei nada Vou subir pra resenha Tá ligado? Cagou! É que a gente saiu de casa muito cedo né galera Aí comeu, foi pro jogo e tal Aí acabou o jogo ficando mais um tempão lá na resenha Aí depois fomos pra casa Tipo, é o dia inteiro né E ainda com a opção de tomar banho Sem saber se um dia ia acontecer de novo Eu fui Caguei né Não vou mentir Mas foi assim véi Tranquilão, sem bagunça Foi super educado, já foi Nossa mano Imagina se entope aquela porra Como que eu ia contar pra alguém que eu fiz isso Resumindo, deu tudo certo Foi uma coisa bem Bem